Aplique isso no seu couro cabeludo e veja como seu cabelo vai crescer sem parar. O estresse tem sido uma das maiores causas da queda capilar hoje em dia. Em muitos casos, evoluem para algum tipo de alopécia, que torna o problema ainda muito mais grave e difícil de tratar. A queda capilar provocada por estresse ocorre por causa da produção exagerada do hormônio cortisol. Ele é um hormônio natural do nosso organismo, que é liberado sempre quando estamos em algum momento de perigo ou tensão. E aí é que tá, se estamos constantemente estressadas, tensas e ansiosas, esse hormônio será liberado com mais frequência e vai causar inflamação por todo o organismo. O nosso cabelo é um dos afetados, pois o cortisol inflama o bulbo capilar, fazendo o fio cair com facilidade. Então é aí que entra a receita de hoje. É uma receita anti-inflamatória potente, que reverte essa inflamação do bulbo capilar, fazendo com que o cabelo fique firme e não caia mais. E a receita também estimula o crescimento dos fios. Então se você quer cabelão, vem comigo. Mas antes, te peço para clicar no like. Assim você me ajuda na divulgação desse vídeo. Verifica a tua inscrição e ativa o sino das notificações, para você não perder nenhum vídeo desse canal. Vem comigo! Vamos precisar de 30 ml de babosa. A minha aqui, gente, ela já vem pronta, tá? Eu compro em loja de produtos naturais. Mas você pode usar a própria planta. É só você descascar, bater no liquidificador e separar em 30 ml para poder fazer essa receita. A babosa é uma planta medicinal, super hidratante e cheia de vitaminas, antioxidantes e aminoácidos. Ela também é anti-inflamatória e estimulante do crescimento. Em seguida, vou adicionar uma colherzinha de óleo de rícino. O óleo de rícino também tem propriedades anti-inflamatórias. É estimulante e combate a queda dos fios. Inclusive, é um ótimo remédio para combater vários tipos de alopécia. E por fim, vou adicionar duas gotas de óleo essencial de melaleuca. Sim, gente, esse óleo essencial é muito importante nessa receita. Porque ele tem um poder anti-inflamatório muito grande, tá bom? Ele é um óleo essencial medicinal. Então, tem ação inflamatória, controle a oleosidade excessiva, melhore a oxigenação do bubo capilar, estimula o crescimento e combate a queda. Pode misturar muito bem os ingredientes e colocar a receita dentro de um spray para facilitar na hora da aplicação. Com o cabelo seco e sujo, basta aplicar generosamente a receita por todo o couro cabeludo e massagear delicadamente com movimentos circulares. Pronto, depois de fazer a aplicação, é só deixar agindo por uma hora. E depois desse tempo, lavar com shampoo e condicionar os fios normalmente. Pode repetir a receita de duas a três vezes por semana, caso você esteja com a queda excessiva. E lembre-se que é um tratamento e é preciso persistência. E para te auxiliar nesse combate da queda e também acelerar o crescimento do cabelo, eu indico o suplemento Cabelo de Deusa. Basta tomar um por dia, que vai ajudar no crescimento dos fios, combater a queda, deixar as unhas mais resistentes, deixar a pele mais viçosa, mais macia. É um suplemento que tem várias vitaminas e aminoácidos essenciais para a saúde dos cabelos. Para dar mais brilho, acelerar e tudo mais, gente. Eu tomo e aprovo. É um suplemento maravilhoso. E se você quiser adquirir o seu suplemento Cabelo de Deusa, eu tenho um link no site oficial, na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários. Tem o cupom de desconto também, Luciana, que você pode usar lá no finalzinho da sua compra. E evite golpes. Compre apenas pelo site oficial para você receber certinho na sua casa. Gostou do vídeo? Clica no like e continue aqui comigo para assistir mais um vídeo na próxima tela. Gostou do vídeo? Legenda Adriana Zanotto